Vem parar, o inimigo dizendo desista, você não vai chegar lá E me sinto sozinha no escuro, forças faltam pra caminhar Minha fé se abalando, então começo a chorar Quando penso agora, desisto, vou pela contramão Sendo a força do Espírito Santo, minha alma a voltar E então me ouvi ao Senhor, me pedindo perdão E lhe digo, me ajude, pois não posso parar Quero te servir, te adorar Mesmo que venha aqui chorar Santo é Senhor, eu vou Sou Tua graça, me faz andar toda a mão E mesmo com o ladrinho, posso confiar E se como José for parar na prisão Perdido sozinho e na solidão Serei como Daniel que persistiu Vinte dias orando Conseguiu E se as muralhas insistirem de percar Como foi com Josué, comigo será Como Jorge sofreu o gemelo e chorou Deus mudou o que te vê e o exaltou E você, irmão, que meu filho está Pode crer em tuas histórias de pátria Se o inimigo furioso quiser me parar Adorando a Deus, ele não vai suportar Pois quando Deus é um crente, mandou pra adorar Se levanta do trono, cabalca no ar E na palma da mão Vai se colocar Pode ropingar Quero te servir Te adorar Mesmo que venha aqui chorar Santo rei, Senhor, meu amor Só tua graça Me vai cantar sobre a cama E mesmo com o ladrinho, mais Posso confiar Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus E se fomos, José, comparar na prisão Perdido sozinho e na solidão Serei como Daniel que persistiu Vinte dias orando e conseguiu Se as muralhas que insistirem de pé ficar Como foi que o Jó doer comigo será Como o Jó que sofreu, os rebeldeus Deus mudou, Deus mudou E você, irmão, que me ouvir, Deus tá Pode crer em tua história, hoje, hoje, pai Se o inimigo curioso quiser te trará Adorando, adorando na sua porta É de fora, se levanta do trono Cavalga, sua regrina, sua regrina Vai de fora, praga, pode confiar Quero te servir de nada Mesmo que venha aqui chorar Santando o rei, Senhor É só o Senhor Que eu tô Pois só tua graça me faz andar Sobre as águas E mesmo com lágrimas Posso confiar Boa, boa, boa Boa